Hello, Brazucas! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô na cidade de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá, e hoje é dia 25 de dezembro e a gente tá explorando a cidade pra ver as luzinhas de Natal e eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Tamo começando o tour aqui pela região de Waterfront. Aqui, ó, é o mar. E não tem grade, não tem proteção, então se vocês forem vir aqui, cuidado, não vai tropeçar pra cair porque a água é congelante. Mas aqui tá muito bonitinho, os restaurantezinhos deixaram todas as vitrines iluminadas. Tá tudo fechado, claro, que é o dia 25, mas tá muito, muito bonitinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa vista daqui de onde eu tô tá muito linda. Aqui é o mar e ali, ó, as luzinhas da cidade. Aí ali na frente, ó, ali na frente eu acho que é o parque. Então, gente, lembra que lá no Waterfront eu falei que isso daqui era um parque? Falha nossa, não é não. Isso daqui é um motel. É um motel bem chique da cidade, inclusive. E eles decoraram tão perfeitamente que parece um parque de longe. Olha que bonito. Eu vou chegar mais perto pra mostrar a decoração. Mas, nossa, a gente passou de carro aqui na frente. Eu fiquei assim, ai, quero parar lá, quero parar lá. E quase que eu tropeço. Quero parar lá, quero parar lá. Porque tá muito bonito. Segundo informações, esse hotel fica assim com as luzinhas ligadas o ano inteiro. Eles não decoram essa parte só pro Natal. Fica o ano inteiro. Então imagina, que lindo. Então, agora a gente tá aqui na frente da casa de dois médicos que são super populares aqui na cidade de Halifax. Porque todo ano eles fazem uma competição entre eles de quem decora a casa mais bonita. E é uma decoração, assim, fora do normal. Já vou mostrar pra vocês. Mas vem, assim, gente da cidade inteira que tira foto. Tá sempre lotado de gente. Virou um ponto turístico aqui na cidade na época de Natal. E olha, a decoração deles é tão... Tão rebuscada que eles começam desde aqui, ó. Eu não sei se é, mas eu tenho quase certeza que essas árvores que estão aqui não fazem parte da casa do moço. É parte pública da cidade, sabe? E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque eu tô falando no fone, né? Pra ficar melhor o áudio. Mas aqui tá tocando música de Natal. Então tá bem alto o tempo todo. Também não sei se é uma coisa que incomoda ele lá dentro na casa dele, né? Ele lá... Hoje é dia 25 de dezembro e fica o dia inteiro tocando super alto. Mas eles gostam da decoração. E realmente tá muito bonita. É a Disneylândia da decoração de Natal aqui. Então, ó, apaga. Apaga tudo que eu falei sobre essas árvores daqui da parte de fora da casa serem decoração do médico. Não é. Aqui nessa placa tá falando que essas luzinhas dessa rua aqui são doadas pelo Scotia Fields. Então, eles têm essa empresa desde 1971 e fizeram essa doação pra essas árvores aqui, ó. De fora da casa. Aqui, essa parte aqui já é a casa do médico. E, ó, é lá em Simão ainda tem decoração ali, ó. Olha que legal. O moço tem um telão ali, ó. Com um videozinho do... Quero falar que é do Snoopy, mas acho que é do Snoopy ou da Mafalda. Passando um desenhinho natalino. Muito da hora, né? E essa aqui é a frente da casa dele. Essa aqui é a fachada da frente. Jesus, olha que coisa mais linda. Essa casa aqui é do vizinho. Ó, também tá muito bem decoradinha. Mas, né, nem se compara com o vizinho, né? Com o médico. Olha que bonitinho. Aí, aqui, ó, tem outro vizinho. Que também decorou bonitinho. Mas também não se compara com a casa que a gente acabou de ver. Peraí, deixa eu passar essas... Esses buches. Aí, aqui, ó. Tá bonitinho. Eles colocaram enfeites no jardim de frente, da frente. Ó, tá bem bonitinho. Eu chamaria essa de uma decoração rebuscada pra uma casa normal, né? Porque aquela decoração ali é muito... É muito, 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 muito over, né? E essa casa aqui, ó, atravessando a rua, é a casa do irmão. Do médico. Que, se eu não me engano, é outro médico também. E aí, ali, também é a Disneylândia do Natal e das decoraçõezinhas. Luzinhas e tudo mais. Vou chegar mais perto, porque aqui tá bastante gente tirando foto. Peraí. Então, aqui é a entrada da garagem do moço. Tem até uma corrente pra não entrar, né? Porque é propriedade privada. Mas olha só. Repararam a diferença entre a decoração de uma casa normal e essa aqui? Olha os... Olha os ursinhos que tem ali. Ursinho não, né? Ursão. E os nutcrackers. Que tem metade do meu tamanho, porque eu sou baixinha. E também ali, decorado até o teto. E aqui, ó. Tem uma guirlanda. Muito bonito. Aqui, olha a decoração. Olha essa árvore de Natal gigantesca do moço. Olha isso. E a casa dele. Eu fiquei impressionada que ele colocou um trenó ali atrás e as renas estão presas ali naquela árvore da frente. E fica parecendo suspensas. Parece que as renas estão voando. E aqui é a fachada da frente da casa do moço. E eu quase que perco meu fone nesses galhos. Muito legal. E esse médico não optou por ficar tocando música de Natal o dia inteiro. Mas ali, ó. Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Na janela lá de cima tá passando um filme de Natal. Peraí, eu vou dar um close. Ó, dá pra ver o Papai Noel? Acho que não é um filme de Natal, não. Acho que é só uma imagem constante do Papai Noel. Como se ele estivesse chegando na casa e... Ó, ele acenando. O Papai Noel acenando. Ah, não é filme não. É só o Papai Noel como se ele estivesse na casa dando um tchauzinho pra gente. Deixando presente. Muito legal. Não podemos perder o presépio. Que tá ali bem grande também. E você acha que acabou? Não. Não acabou. O médico decorou todos os lados da casa dele. Inclusive, o lado que não dá pra rua principal. Que também tá bem bonito. Olha só. Olha só. E acho que, inclusive, essa deva ser a entrada principal da casa dele. Olha que bonito. Tem o Papai Noel ali do lado da porta. E todo o terraço também. Tudo decorado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.